A galera pegou a resenha aí dos carros, das saídas e quer saber... Lá vem. Pode falar ou não pode? Vamos ver. Tem resenha com o Vampeta, com essa galera aí na época do Vitória, saiu, tem alguma história engraçada e pelo riso parece que tem. A galera quer saber, teve alguma resenha? Teve rolê do Monza. Teve algum rolê? Vamos lá, vamos lá. Vampeta, lembrar de Vampeta é resenha. Foi o seguinte, acho que eu não falei isso aí em nenhum lugar ainda. Vamos ver até onde eu posso falar, né? Tá liberado aqui. Fiquei de boa, não era só advogado, eu garanto a sua defesa. Patroa, patroa. Era naquele tempo, meu amor, ninguém lembrava de nós. Exatamente, naquele tempo das vacas bem magras. É. De pão de mortadeira era bem burga, era McJonas. Rapaz, eu fiz um aniversário lá no Candial, né? E eu sempre comemoro meus aniversários. E aí eu chamei uma galera lá da base, né? E aí, cara, os caras chegaram lá e tal, a gente já tava um pouco visto assim na TV. A gente não tava jogando não, mas era o pessoal do Júnior que treinava ali e tal. E aí começou a atrair os olhares da comunidade. E aí eu sei que quando eu vi um certo horário, cara, ficou lotado. Minha casa, fora, aos arredores, foi uma loucura, né? E ali surgiu algumas companhias, né? Dali do bairro. Aí, beleza. Aí o Vampeta empolgado, né? Tava, como é que você falou, no cio. No cio. Todo mundo no cio. Ah, no cio nessa régua, foi? Aí, cara, a gente fez uma amizade lá com umas meninas, com umas amigas, né? E aí, marcamos pra ir num motel, né, cara? Num motel. Imagina, ninguém tinha carro, ninguém tinha dinheiro. Foi uma procissão, foi isso? Vocês entraram andando no motel, mim? Calma, que eu vou chegar lá. Foi quase isso. Aí, beleza, né? Aí a gente falou, pô, como é que a gente vai levar essas meninas, cara? Você é maluco e tal? Não, pô, não pode perder essa oportunidade, não, e tal, né? Aí, marcamos com a menina no motel, né, cara? Aí, pegamos nosso buzul. Pegamos nosso buzul, soltamos lá. Aí, eu pensei assim, cara, a gente não pode chegar antes, né? Porque alguém vai passar aqui, vai reconhecer a gente e tal, né? De buzul, mim, pra dar uma. Aí, ele falou assim, o quê? O cara vai até andando. Que buzul você pegou, Joel Evanza? Eu não lembro. Eu sei que a gente soltou lá, cara, e aí a gente chegou primeiro, né? Aí, ficou olhando pra cara do outro, e agora, velho? A gente entra, espera, que situação... Porra, que vai, de lima da porra. Que situação, cara. Você é vampeta, dois. Eu é vampeta, cara. O dois. E aí, vai. E aí, chegou, e entrou todo mundo ali, andando mesmo. Imagine, cara, eu fico pensando assim. Você vê a situação e a necessidade, né? Eu tenho muitos amigos de um motel. Se você disser o nome do motel, eu lhe dou uma tarde no motel de presente. Eu não posso dizer. Diga o nome do motel, pai. Mas foi por ali, na Jardim de Alaca. Alô, Tromple! Foi o Tromple? Não foi, não. Não foi, não foi com a outra. Não tinha Trump, não, pô? Tinha. Já tinha? Não foi, não. Tá vendo como pega? Não foi, não. Mas foi... Do ladinho ali? Foi daquelas imediações ali. Ficou esperando ou entrou? A nega entrou, a nega veio? Não, não. Entrou todo mundo lá, pô. Foi todo mundo a pé. Entrou lá, saímos, depois pegamos o buzu de novo e fomos pra casa. Por causa do atleta, né? Na época. Vocês entraram andando, depois... E a mulher pegou o buzu com vocês? Não, depois ela pegou o buzu dela e pegou o nosso.